Que se a cidade está recebendo mil por cento a mais do que aquilo que ela consegue efetivar, do que aquilo que ela consegue prestar em serviço, isso significa que esse dinheiro está indo para o bolso de alguém. Alguém está embolsando esse dinheiro. E há também o caso gravíssimo do município que recebeu mais recursos do Ministério da Saúde, porque é o filho da ministra secretária. Muito dinheiro sendo embolsado por algum deputado, por algum senador, por algum prefeito, por algum amigo de alguma empresa que presta serviço de saúde e que está recebendo dinheiro público. Bom dia a todos e todas. Às 10 horas e 25 minutos, havendo número regimental, declaro aberta a 18ª reunião extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Informo aos senhores parlamentares que estão disponíveis na página da comissão as atas de número 15 e 16 reuniões, cuja leitura está dispensada conforme o ato da mesa número 123-2020. Em votação, as atas. Os deputados que as aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovadas. Informo a vossas excelências que os documentos recebidos estão publicados na página da comissão. Requerimentos. Em virtude de acordo, passaremos a deliberação em bloco dos nove requerimentos da pauta. Em votação, os requerimentos com as alterações apresentadas e acordadas e subscrições, se houver. Os deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos de números 40, 46, 79, 91, 113, 119, 176, 185, 200. Conforme é acordado, franqueio a palavra aos senhores parlamentares inscritos para manifestações finais pelo tempo de até 3 minutos. Presidente, posso fazer uma solicitação? Como são muitos requerimentos, podem, em vez de 3, 5 minutos? Dois minutinhos de folga? Pode, sem problema. Não tem alteração. Obrigado. Bom, senhor presidente, aprovamos aqui requerimento para que a ministra Nízia Trindade venha prestar esclarecimentos e também uma série de requerimentos de informações, porque o Ministério da Saúde e a própria ministra Nízia Trindade, mesmo antes de comandar o Ministério da Saúde no comando da Fiocruz, têm suspeitas de corrupção bastante graves pesando sobre ela. Primeiro, esclarecimentos em relação aos pagamentos da Fiocruz por testes de Covid-19, que foram oito vezes maiores do que os praticados na iniciativa privada. O valor pago pelo Ministério da Saúde foi 679% superior ao menor preço ofertado em uma licitação suspensa. Para além disso, nós estamos vivendo uma epidemia de dengue em todo o país, milhares de pessoas estão morrendo, várias pessoas estão nas filas dos hospitais. Minha própria mãe recentemente ficou com dengue e precisou ficar numa fila de hospital no atendimento de saúde e a gente sabe que estamos vivendo todo esse cenário grave de epidemia graças a uma negligência criminosa na minha avaliação do Ministério da Saúde. Porque nós poderíamos já ter a vacina contra a dengue muito mais avançada e aplicada um ano antes do que o governo Lula aplicou se nós tivéssemos usado a vacina japonesa. E a desculpa que o Ministério da Saúde dá para a demora no uso e para o não uso da vacina japonesa no Brasil, veja só, coloca aqui o deputado Evair de Mello, a demora na tradução da bula da vacina do japonês para o português teria causado atraso na sua distribuição e na sua aplicação. Isso é absolutamente inaceitável, isso é uma cinte, presidente. O Ministério da Saúde utiliza como desculpa, como justificativo oficial, nós fomos incompetentes e demoramos tempo demais para traduzir a bula do japonês para o português e por isso milhares de pessoas morrendo justamente por causa da falta de vacina por parte do Ministério da Saúde. Mas o escândalo mais grave de todos é do requerimento de minha autoria sobre a liberação de 8 bilhões de reais por parte do Ministério da Saúde para um esquema de orçamento secreto. Essa é a grande realidade, porque a gente não sabe quais foram os parlamentares que indicaram, quais foram as votações que eles votaram junto com o governo para receber essas emendas parlamentares, quais foram os critérios utilizados para indicar essas emendas, para onde é que essas emendas foram. E veja, tem município que recebeu parte desses 8 bilhões de reais do Ministério da Saúde que o recurso recebido supera em mil por cento a capacidade de atendimento das cidades. Isso me lembra muito o orçamento secreto quando você tinha município que dizia que tinha extraído, sei lá, 10, 20 dentes de cada habitante para justificar os atendimentos e os repasses de orçamento secreto. 8 bilhões de reais. E veja, inicialmente, 3,5 bilhões de reais desses recursos foram herdados do próprio orçamento secreto, que o Supremo Tribunal Federal decretou a inconstitucionalidade do orçamento secreto no governo Bolsonaro, mas não faz a mesma coisa durante o governo PT, durante o governo Lula. A mesma prática continua acontecendo. Os recursos continuam sendo transferidos para deputados da base do governo, em troca de votações, sem que a gente saiba quem indicou, para onde foi indicado, quais foram os critérios, quais as cidades que estão recebendo, e com cidades que, se a cidade está recebendo mil por cento a mais do que aquilo que ela consegue efetivar, do que aquilo que ela consegue prestar em serviço, isso significa que esse dinheiro está indo para o bolso de alguém, porque não está indo para atendimento médico. Se sequer existe população suficiente para ser atendida por esses recursos que estão sendo enviados, alguém está embolsando esse dinheiro. E há também o caso gravíssimo do município que recebeu mais recursos do Ministério da Saúde, porque é o filho da ministra secretária. Então, assim, são diversas suspeitas que pairam sobre o Ministério da Saúde. Já demorou para esta Câmara dos Deputados chamar a ministra Anísia para prestar esclarecimentos em relação a essas acusações. Você vê que o valor repassado, por exemplo, para o município de São João e da Paraúna, representa 4.758% do limite autorizado pelo Ministério da Saúde para a alta e média complexidade do município em 2023. 4.758%. Isso é muito dinheiro sendo embolsado por algum deputado, por algum senador, por algum prefeito, por algum amigo de alguma empresa que presta serviço de saúde e que está recebendo dinheiro público. E isso precisa ser esclarecido, por isso nós aprovamos aqui os esclarecimentos a serem prestados pela ministra Anísia nessa comissão. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Vossa Excelência terá a oportunidade de tratar dessas questões, porque nós estamos em contato com o Ministério e a ministra deve vir dentro de pouco tempo aqui. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para poder chegar onde cheguei, tanto passando na universidade como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.